O Balanço Geral Manhã vai exibir a partir de agora uma série sobre a fome. Famílias que muitas vezes não tem o que comer, não tem o básico. Uma realidade cruel que cresce a cada dia. Você vai conhecer agora a história de crianças que enfrentam essa triste realidade. O choro é de quem mal teve o que comer. Aqui é açúcar. Tapou o leite. Açúcar. Você vai misturar o leite aqui. E deixar ferver. E deixar ferver. Só tem isso. A primeira refeição do dia só veio no final da manhã. Um copo de leite com açúcar. E algumas bolachas. Aqui uma panela com arroz. Já para o almoço. Aqui não tem dispensa nem armários. Toda comida está guardada na velha geladeira que a família ganhou de doação. Uma realidade dura e cruel. Tayla é apenas mais uma mãe de família na lista da fome, que só aumenta. Um relatório da Organização das Nações Unidas apontou que uma em cada dez pessoas no mundo enfrentaram a fome no ano passado. No Brasil, o número chega a quase 20 milhões de adultos e crianças que sentem na pele, ou melhor, no estômago, a falta de comida. Você mostrou aqui o que vai fazer para o almoço. É. E depois? Para a janta, para o lanche da tarde, para amanhã. De noite, arroz e feijão. E amanhã? De amanhã, arroz e feijão de novo. Depois de amanhã? Também. A fome dói? Dói. Muito. E quando acaba o gás, é aqui que a comida é feita, né, Tayla? Aham. Como é que você faz? Aí eu ponho os dois tijolos, né? E ponho essa grade aqui em cima. Esses tijolos aqui? É. Você coloca ele aqui, vamos montar? Eu ponho ele assim. Desse jeito, aí eu ponho os pau, né? E ponho assim. E aqui embaixo coloca galhos, coloca um tipo de lenha. A renda da família não chega a mil e trezentos reais por mês. O dinheiro mal dá para comprar comida. Quem dirá carne? Enquanto o marido trabalha... Fica cada vez mais baixo, ele está secando. Essa é a parte mais funda, não chega a meio metro de profundidade. E aí fica cada vez mais difícil, né, Tayla? Fica cada vez mais difícil pegar, né, peixe. E não é todo dia que pega? Não, não é todo dia. Sem peixe, sem dinheiro e sem comida. A fome dói e só sabe disso quem um dia não teve o que comer. Na reportagem de amanhã, você vai ver a busca desesperada de famílias por sobras de comida. Cada um tentando se virar como pode. Chega a dar um nó na garganta. E olha que eu estive lá. E por conta disso, essas famílias ficam muitas vezes esquecidas. Mandar um abraço para o Tiago. Faz parte até de um grupo de voluntários que, sempre que pode, ajuda essa família e outras também. Mas eles precisam de mais. Precisam de apoio do poder público e apoio da sociedade também. Além de comida, essa família precisa de uma casa. O terreno é deles. A prefeitura doou o terreno, mas não construiu o imóvel. Então, por conta disso, foi improvisado ali um barraco. É um cômodo. Um cômodo. São placas de concreto. Olha ali, ó. Quando chove, molha tudo dentro de casa. O banheiro fica do lado de fora, totalmente improvisado. Então, quero aproveitar a grande audiência agora do Balanço Geral amanhã e pedir a sua ajuda, tá? Você que pode doar alimentos, entra em contato. O telefone está na tela, mas você também que pode doar material de construção. Essa família está precisando de material de construção. O esposo da Tayla é servente pedreiro. Então, com relação à mão de obra, ele até consegue. Ele vai trabalhar. Amigos ali, parentes, vão se mobilizar. Você que pode ajudar, entra em contato. Telefone 629-9146-5671. Esse número é da Cáritas. A Cáritas é vizinha da família. Isso porque a tela nem telefone tem. Nem telefone tem. A Cáritas, que é a vizinha, muito próxima, muito amiga, você pode entrar em contato. Comendo osso no almoço para não morrer de fome, porque não tem dinheiro para comprar carne, não tem dinheiro para comprar comida. É a segunda reportagem, amanhã, aqui no Balanço Geral Manhã.